Passo agora a chamada dos itens 9 e 10, conjuntamente por serem conexos. Processo 48.500.00.53.69.2011.65 e 00.60.13.2011.49. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento das propostas referentes a. A terceira revisão tarifária periódica da Companhia Força e Luz do Oeste CFLO, a vigorar a partir de 29 de junho de 2012 e B, ao estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente da interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente da interrupção por unidade consumidora FEC da CFLO para o período de 2013 e 2016. Relator, diretor André Pepitoni da Nóbrega. O contrato de concessão 22-2099, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CFLO, define o dia 29 de junho de 2012 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. Por meio do ofício circular número 13, de 7 de dezembro de 2011, a SRE solicitou informações para iniciar o processo de revisão tarifária que foram atendidas pela CFLO em fevereiro de 2012. Em 6 de março de 2012, a SRE encaminhou a proposta preliminada à revisão tarifária para a concessionária e também para seu conselho de consumidor. Em 20 de março de 2012, ambos apresentaram contribuições que foram avaliadas e, quando pertinentes, diante da análise promovida pela SRE, foram incorporadas à nota técnica 76-2012, que detalhou a proposta de revisão tarifária da CFLO. Por sua vez, a SRE, em 20 de dezembro de 2011, apresentou à CFLO a proposta preliminar de limites para os indicadores de DEC e FEC, tema tão discutido aqui na deliberação anterior. Mediante a nota técnica número 19, de 23 de fevereiro de 2012, a SRE detalhou a proposta de definição dos limites dos indicadores de continuidade da concessionária. Já havendo a manifestação da Procuradoria para o processo de revisão tarifária, passo à leitura da fundamentação. A proposta de revisão tarifária da CFLO a ser submetida à audiência pública, detalhada na nota técnica 76, ela representa, a partir de 29 de junho de 2012, efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora é de 4,96%. Então está sendo proposto uma elevação nas tarifas no valor de 4,96%. O reposicionamento tarifário calculado foi de 8,84%. Ao reposicionamento calculado foram adicionados componentes financeiros externa à revisão, que no caso corresponde a menos 1,79%, e finalmente foram retirados os componentes financeiros do ciclo passado, que eles promoveram uma elevação de 2,09% da receita. Tais movimentações tarifárias combinadas, ou seja, a retirada de um componente de um e de outro, que está saindo do ano passado e o que está entrando é negativo, ela conduziu ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,96%. O gráfico 1 demonstra bem como é que se operacionaliza essa questão dos componentes financeiros. A tabela 1, ela sintetiza o efeito médio para o subgrupo da classe tarifária. Então nós temos uma tarifa média total de 4,96%, sendo que o que vai ter maior impacto é o rural baixa tensão de 10,63% e o A4 com efeito médio de 0,59%. Os consumidores residenciais terão um efeito médio de 7,46%. A tabela 2, ela apresenta os valores de cada um dos itens da receita na revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual da receita requerida. Então sobre os encargos setoriais, nós temos uma redução de menos 2,32% no IRT, e isso também devido a CCC. Na transmissão de energia, temos uma redução do custo de menos 1,20%. E na compra de energia, nós temos um aumento considerável. Ou seja, devido à troca do atual superior do COPEL por contratos obtidos em leilão, isso conduziu a um aumento de 11,49% no mix da concessionária. Então a parcela A teve uma representatividade de 7,96%, a parcela B, em que se aplicam as regras do terceiro ciclo, de 0,87%. O reposicionamento tarifário de 8,84% é composto por impacto positivo de 7,96%, em razão do acréscimo dos itens da parcela A, além do aumento de 0,87% devido à parcela B. Contribuíram ainda para o efeito para o consumidor o fato de os componentes financeiros terem valor negativo na revisão tarifária, e também a retirada dos componentes financeiros considerados no reajuste anterior, que foram positivos. A parcela A, sobre ela, cumpre ressaltar a elevação dos custos da aquisição de energia, ou seja, de 25,5%, motivada pelo término do contrato de suprimento com a Coppel, em dezembro de 2012, e a substituição dessa por energia adquirida por meio de leilão de energia nova, que está entrando a partir de 2013, e cuida média de preço é superior ao atual supridor. De acordo com a resolução normativa 206, de 2005, a distribuidora, cujo mercado é inferior a 500, que é o caso da CFLO, ela pode adquirir energia de quatro formas. Isso é permitido pela norma. Por meio dos leilões de compra realizados na CR, por meio de geradores distribuídos, com tarifa regulada do agente supridor, é o que vinha ocorrendo, ou mediante processo de licitação pública promovido pela própria distribuidora. A CFLO, ela optou adquirir energia por meio dos leilões realizados na CR, é exemplo de qualquer outra distribuidora. Participando em 2008 dos leilões de Giral, e também do sétimo leilão de energia nova, o A-5, por quantidade e disponibilidade. Ressalta-se que a distribuidora apenas informa sua necessidade no processo de leilão. É importante ressaltar que a distribuidora tem uma atuação passiva. Ela apenas sinaliza a necessidade de demanda, não tendo, portanto, controle de outras variáveis, como a quantidade ofertada, se vai ser oriunda de energia térmica ou hidráulica, e o preço. Isso é resultado do processo de leilão. No que diz respeito à parcela A-B, na terceira revisão tarifária da CFLO, em comparação ao valor calculado no reajuste tarifário passado, ou seja, o movimento tarifário passado, que foi o reajuste, se deve ao comportamento desta ao longo do segundo ciclo de revisões. No primeiro reajuste tarifário do segundo ciclo, que se processou em 2009, o mercado se realizou a um nível inferior àquele estimado para o ano teste da revisão em 2008, levando a uma redução da receita atual, o RA0, do reajuste 2009. Desse modo, a parcela B foi reduzida, pois este é resultado da diferença entre a receita anual e a parcela A, ambas em DRA. Adicionalmente, o reajuste 2010, a estrutura tarifária que considerava a composição de tarifas e mercado relativa a todos os subgrupos tarifários de uma distribuidora, realizou-se de forma distinta daquela definida na revisão de 2008, que, neste caso, gerou perda da parcela B nestes anos. A tabela a seguir explica estes efeitos. Então, podemos ver como se comportou a parcela B no reajuste 2009, 2010 e 2011. Então, nós temos uma perda de receita da parcela B no reajuste 2009, no montante de R$ 967.000.000,00 e 2010, R$ 877.000.000. Ao analisar a evolução dos custos operacionais a cada ano do ciclo tarifário, ajustados de acordo com as regras do terceiro ciclo, percebe-se que os valores faturados estiveram consistentemente abaixo daqueles que se obteriam pela aplicação da correção segundo a metodologia usada no terceiro ciclo. Dessa forma, os custos operacionais calculados para esta revisão estão em 15,5% mais altos que os mesmos custos que compõem a receita verificada. O gráfico 2 demonstra esse aumento. Já em relação à cota de reintegração, o volume de investimentos ocorridos entre as datas base do segundo e do terceiro ciclo, a base incremental, aumentando a base de remuneração bruta em 12,86%, somada à variação da taxa de depreciação, foram inferiores ao crescimento de mercado, somada à inflação, somada à produtividade do segundo ciclo. Com isso, a cota de reintegração em relação à parte proporcional constante da receita verificada reduziu em 8,5%. O impacto do reposicionamento foi, então, de menos 0,26%, o que está demonstrado no gráfico abaixo. O mesmo efeito negativo ocorre na remuneração regulatória. Apesar do aumento na base líquida, um incremento de 16,25%, a redução da taxa de remuneração de 9,95% para 7,50%, a redução da UOC, que é aprovada para ser praticada no terceiro ciclo, fez com que a remuneração também reduzisse em 29,1%. O impacto no reposicionamento foi de menos 1,16%. No ponto, destaca-se que as informações sobre a base de remuneração são provisórias. Por estar em processo de auditoria pela SFF, o valor definitivo será considerado no fim do processo de revisão. Então, aqui é apenas a abertura de audiência pública. Reprisando isso somente. Os gráficos 5 e 6. A seguir, apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da CFLO, respectivamente, 100 e contributos, ou seja, a proporção da fatura de energia elétrica que se destina a remunerar a geração, transmissão e distribuição, o custo de operação e manutenção, a depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido. E também o pagamento dos encargos setoriais e tributos. Temos aqui na composição com tributos, que a parcela de distribuição representa apenas 18,8%, o custo da energia de 34% e o custo de tributos de 33,6%. Acho que todos os processos que acompanhei nunca viam uma parcela tão baixa para o custo de distribuição. Que deslocou. Componentes financeiros da tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da CFLO. Os componentes que mais se destacam são a CVA em processamento, o subsídio, a turche, fonte incentivada para consumidores livres e a implantação do manual de controle patrimonial. Dentre os valores negativos, destaca-se a neutralidade dos encargos setoriais. Os subsídios tarifários também passam a ser compensados na própria estrutura tarifária, não sendo mais necessário considerar como componente financeiro a previsão do subsídio para os próximos 12 meses. Isso também foi uma alteração que promovemos no terceiro ciclo. Os valores constantes da tabela tratam-se, portanto, simplesmente do ajuste entre os montantes efetivamente apurados no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior. Quanto aos dois componentes do fator X, eles são definidos no momento da revisão tarifária. O componente que trata dos granhos de produtividade da atividade de distribuição, o PD, e o componente da trajetória de eficiência do custo operacional, o T. O componente PD tem por objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. Na revisão tarifária da CFLO, o valor do componente PD é de 1,25%, é o que encaminhamos para a audiência pública. O componente T do fator X tem por objetivo estabelecer trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios. Essencialmente, trata-se de transição entre metodologias diferentes para a definição dos custos operacionais eficientes. O valor do componente T a ser considerado nos reajustes subsequentes da CFLO, a proposta que encaminhamos para a audiência pública é adotar 0,30%, o que quer dizer que a cada reajuste tarifário, a parcela B da CFLO será reduzida, fazendo com que o valor regulatório de custos operacionais convija para o valor indicado pelo método de benchmark. A partir do reajuste 2013 da CFLO, será ainda apurado o componente Q do fator X, que tem por finalidade incentivar a melhoria na qualidade do serviço prestado pela distribuidora, alterando as tarifas para mais ou para menos, de acordo com o comportamento dos indicadores de DEC e FEC. Esse tema também foi bastante abordado na deliberação anterior. Nessa medida, o valor do fator X a ser considerado nos reajustes da CFLO até a próxima revisão tarifária seria de 1,55%, ainda devendo ser adicionado o componente Q em cada processo de reajuste tarifário anual, repercutindo a qualidade do serviço prestado pela CFLO. E também vamos tratar, nessa instrução, da proposta dos limites dos indicadores DEC e FEC. Em relação aos indicadores de continuidade DEC e FEC, promove-se, a partir da caracterização, por meio dos atributos definidos no item 2.7 da seção 8.2 do Prodiste, do módulo 8 do Prodiste, dos conjuntos de unidades consumidoras de diversas distribuidoras, análise comparativa com o emprego de modelo matemático para obter os limites relativos a determinado conjunto da distribuidora. A CFLO possui dois conjuntos de unidades consumidoras em sua área de concessão. Os resultados alcançados pela SRD, com a aplicação da análise comparativa mencionada, mostram redução média geométrica anual de 3,12% no DEC e de 1,2% no FEC. A figura 1, ela apresenta o histórico de apuração do DEC e FEC global da CFLO. Percebe-se que a distribuidora possui apuração inferior aos limites globais. Portanto, o serviço prestado, no caso da CFLO, está atendendo os padrões de qualidade da agência reguladora. E os limites para os períodos de 2013 a 2016, eles foram obtidos considerando o número de unidades consumidoras em 2010. Então, o gráfico 1, a figura 1, ela apresenta o histórico de apuração e os limites globais. O que se denota é o que já falei. Os limites são sempre bem maiores do que a apurada pela concessionária, em alguns casos, duas vezes maior. Como forma de avaliar a aderência dos limites globais da CFLO, os mesmos foram comparados aos limites globais de outras distribuidoras com características semelhantes, de menos de 50 mil unidades consumidoras localizadas na região sul do país. Essa análise foi apresentada nas figuras 2 e 3 abaixo. E os valores para os períodos de 2013 e 2016 para as distribuidoras, elas ainda não foram estabelecidas. Aqui são objetos de comparação. Então, o que a gente pode inferir é que, das figuras anteriores, é que os limites da ECFEC e da CFLO se situam abaixo da maioria dos limites estabelecidos para outras distribuidoras com características semelhantes. Isso indica que a distância entre os limites estabelecidos e os valores apurados pela CLFO se deve ao bom desempenho da distribuidora. Logo fundado nesse exame e nas considerações efetuadas nos processos 48.500.00.53.69.2011.65 e 48.500.00.63.2011.49, voto por determinar a instalação de audiência pública mediante intercâmbio documental no período de 4 de abril a 4 de maio de 2012 e realização de sessão presencial no dia 20 de abril de 2012 na cidade de Guarapuava, no Paraná, com o objetivo de colher subsídio e informações adicionais para o aprimoramento das propostas referente à terceira revisão tarifária da CFLO e também para os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. É o encaminhamento. Ok, discussão. Só teria dois comentários aqui. Um em relação a essa questão da migração do suprimento que a empresa fez da supridora Atelal, no caso a Coppel, para essa compra no âmbito do mercado. É claro que, como destacou o relator, eu concordo, a lei confere as alternativas. Depois que ela entra no leilão, ela tem uma... quer dizer, ela é meio passiva no leilão, ela não tem muito o que interferir, mas... Para entrar ela é ativa. É, exatamente. Quer dizer, a decisão de sair de um contrato atual para outro, e aí sim, o cenário onde está inserido esse leilão, o patamar de preço, se é uma energia de um empreendimento estruturante ou não, isso é conhecido. Então, eu acredito que ao longo da discussão no âmbito da audiência pública, precisamos aprofundar essa discussão, se esse repasso, vamos dizer assim, se a ANEL, usando essa mesma lógica, seria tão passiva assim em aceitar ou integrar o repasso, ou teria que, de alguma maneira, cobrar da concessionária, porque é claro que aquele princípio maior que está contemplado no próprio contrato, que ela tem a obrigação de comprar pelo menor preço entre as alternativas disponível, eu não conheço, aí tem que investigar talvez um pouco mais o que levou a ela sair da atual supridora. Se foi uma iniciativa dela, ela, de alguma maneira, caminhou na contramão dessa obrigação contratual. Então, entendo que esse é um ponto que merece ser aprofundado a discussão ao longo da audiência pública. Até porque, naquela linha que o doutor André comentou, e de fato, tem duas maneiras de olhar. Aquele comentário que ele fez lá nos gráficos do item 20, no segundo gráfico, com os tributos, que tem uma participação do custo da parcela B de 18,8, é uma participação relativa pequena. Mas eu faço um comentário exatamente no sentido inverso. No gráfico anterior, que eu acho que ele é mais ilustrativo, que o imposto acaba distorcendo essa proporção, que é só tarifa, o custo da energia representa mais do que 50% do valor final da tarifa. Quer dizer, é uma participação proporcionalmente a maior. Eu acho que não tem outra, não me lembro de ver outra. Isso, pelo que eu entendi, em grande medida, se deve a essa migração, dado o impacto que foi demonstrado lá no custo da energia, em função dessa mudança do condado. Então, eu acho que esse é um item que merece essa reflexão que pode ser feita nesse período. O outro comentário diz respeito à questão da qualidade. Também na mesma linha, eu lembro que eu fui relator do segundo ciclo, e já naquela oportunidade eu me incomodei, e aqui eu vejo que o meu incômodo estava correto. Quer dizer, eu me incomodei com a distância entre o limite fixado pela ANEL e o nível de apuração verificado, tanto do DEC como do FEC. Quer dizer, de fato, é uma concessionária que tem um padrão de qualidade bom, diferenciado. Mas nessa mesma linha, eu diria que o mesmo comentário que fiz do suprimento, eu faço com relação à qualidade que está lá no item 32, que diz, percebe-se nas figuras anteriores que o limite DEC-FEC da CFLO se situa abaixo da média dos limites estabelecidos para outro distribuidor. Perfeito, isso é uma constatação, com características semelhantes. Agora, a sentença seguinte é que eu tenho dúvida, isso indica que a distância entre os limites estabelecidos e os valores apurados pela CFLO se deve ao bom desempenho da distribuidora. Eu diria, que eu tenho dúvida sim, porque se olharmos os gráficos agora lá do item 30, do ano de 2009 até 2010, aqui ainda não está colocado 2011, não sei como se comportou 2011, ela vem num comportamento de sistemática piora, tanto de um como de outro. O que significa que aquela preocupação de deixar um espaço muito grande para piora, vamos dizer assim, foi ocupado pela distribuidora, o que no meu modo de ver não é um sinal apropriado. Quer dizer, eu não estou aqui advogando a defesa de estabelecer um limite menor, porque isso poderia penalizar aquela empresa para ter um melhor desempenho. Mas, desde a partida, o limite estava muito distante do que vinha sendo apurado. Então, ela teve um primeiro ano, aqui no período só que está colocado no gráfico, que ela piorou, depois uma pequena melhora, pelo menos no caso do DEC, que é de 2007 para 2008, e depois, daí para frente, sempre piorando. Então, de novo, a minha dúvida é em que medida essa regra não deve ser ajustada, porque o princípio, do meu modo de ver, é o seguinte, dá o sinal para não piorar. Aqui, eu acho que o sinal acabou sendo dado no sentido de, olha, tem espaço para piorar, e ela usou esse espaço, entendeu? Então, eu acho que esses dois pontos merecem uma reflexão aí ao longo desse período da revisão. Não tem discordância com a abertura, porque ela está em sintonia e coerência com os outros processos, mas eu digo, são dois pontos que eu acho que vai merecer essa reflexão. Bom, fazendo uma reflexão após as ponderações do Romeu, de fato, eu convijo com a questão do valor do mix de energia. Temos que, no processo tarifário, apurar, mesmo que ela optou por um processo onde o modelo criado apresentou como desejável para todas as concessionárias, e aí, diante das dificuldades da situação fática, houve a excepcionalização para essas concessionárias menores que 500, mas conduz a uma distorção. Então, aumentou o valor do mix da aquisição de energia, e isso permitiu com que a tarifa aplicada pela CLFO avançasse em relação à tarifa aplicada pela Copel. A CLFO é uma área de concessão dentro da Copel. Então, se fazendo essa comparação, nós temos que a tarifa atual da Copel, a residencial B1, é de R$ 309,00 por megawatt-hora. A CFLO, ela pratica R$ 313,00. Está num patamar próximo. Ocorre que, com o próximo processo tarifário, o diretor Edivaldo relatou na pauta passada a revisão da Copel, o que vai conduzir para uma tarifa residencial, foi a abertura de audiência pública ainda, no valor de R$ 286,00. E, como no processo aqui, em apreço, também trata-se de uma revisão, e devido a esse efeito do aumento na aquisição da energia, vai conduzir a uma tarifa de R$ 326,87. Então, aumentou, descolou a tarifa da Copel, da CFLO, em que, conforme no processo, no ano tarifário anterior, elas caminhavam próximas, em que pese a CFLO um pouquinho maior. E, quanto às ponderações a respeito da qualidade, eu, de fato, não convijo, e reafirmo que a concessão aqui podemos inferir, sim, que ela apresenta um bom desempenho. E eu faço essa análise não pela figura 1, que se encontra abaixo do parágrafo 30, mas, sim, o que nos traz essa convicção, é a figura 2 e a figura 3, que está a figura 2 abaixo do parágrafo 31, e a figura 3 abaixo do parágrafo 31 também. Eu peço que sejam projetadas duas figuras aqui na tela, onde podemos observar que está listado aí no gráfico um rol de 12 distribuidoras com características semelhantes à CFLO. E dessas 12 distribuidoras, estão plotados, no primeiro gráfico, o DEC, e no segundo gráfico, o FEC. Então, comparado a CFLO aos seus entes próximos, se assim pudermos chamar, podemos perceber que, mesmo assim, ela continua num patamar lá embaixo. Tirando aí a exceção da Coopera Aliança, ela possui indicadores de qualidade, DEC e FEC, muito inferior às suas semelhantes. E no ponto extremo, está lá a Hidropan. Concordo que, no avançado ano, de 2000 e... Primeiro ponto gráfico ali, a 2006, a 2010, de fato, ela elevou os indicadores em relação ao que vinha sendo apurado, em que pese havendo um distanciamento grande em relação aos limites. Mas, quando a gente muda o foco da análise, sai só da CFLO e passa a enxergar com o universo de seus semelhantes, que são os dois gráficos subsequentes, a gente ainda pode constatar que o serviço prestado possui uma qualidade bem superior das outras distribuidoras. Observação, começando por esse caso da qualidade. Eu acho que vocês dois têm razão, mas já faz um bom tempo, acho que desde 2006, 2007, estamos discutindo aqui na diretoria que os limites em relação ao que vêm sendo praticados em algumas distribuidoras, algumas grandes de São Paulo, é muito folgado, então incentiva a empresa a andar na direção da piora. E também tem o caso contrário, coincidentemente desse mesmo grupo, eu já escrevi isso em um voto, o caso Celpa, eu acho que o limite... O problema desse caso anterior é o limite que foi fixado originalmente no contrato de concessão. E tem o caso Celpa, que eu acho que é o contrário, acho que ele foi fixado de uma maneira muito mais apertada do que a empresa pode conseguir, o que deixa pouca folga. Mas isso aí depende de nós, acho que uma hora a gente tem que resolver, o problema que não faz sentido ter o... A explicação do André foi boa, mostrar que no conjunto a situação está razoável, mas não faz sentido incentivar a piora. Então uma hora a gente tem que... É uma medida drástica, mas acho que uma hora vai precisar ser feita. Quanto ao mix de compra, eu acho que hoje há um incentivo para a empresa comprar em leilão, e muitas vezes a empresa compra sem... Talvez pensar melhor que... Talvez é sempre melhor ficar num mix que tem energia velha, mas como não está escrito em algum... Agora, olhando para trás, poderíamos ter colocado na resolução lá atrás, o cara pode sair, mas ele tem que ter sempre um determinado percentual de energia velha no seu mix. Não fizemos isso. Outra é quando a empresa vai comprar... Pode ser que a situação entre a CFLO e a Coppel, que eles expõem uma situação meio drástica entre eles, relação muito conflituosa, obriga a empresa a sair para outra. Isso é possível. E, além disso, quando ela entra no leilão, que apresenta a sua demanda, é bem antes de saber se aquele leilão vai ter ou não só energia térmica, ou só energia de eólica. Se fosse um leilão de energia de eólica, a opção dele poderia ser melhor, se fosse um leilão estrutural também. Mas vocês têm razão, a empresa tem como saber se aquele leilão, o leilão que tem usinas estruturantes, que em geral os preços são menores, ou não. Mas, de qualquer forma, acho que é difícil agora, depois, a gente tentar avaliar o que ele já fez lá atrás, agora. Mas, acho que cabe discutir. Mas, é difícil. Se o regulamento permite... A única maneira de fazer isso, era se permitisse que os consumidores da CFLO, com o aumento da tarifa, pudessem cuidar de quem comprar, por exemplo, da Copel. Ou, então, se o nosso regulamento, na revisão, dissesse, a tarifa está limitada à tarifa da supridora maior da região, a da Copel. Aí, o cara podia fazer o que quisesse com a compra de energia. Aliás, o contrato de concessão permite isso. Tem lá um lugar que diz que, no processo de revisão, comparar a tarifa de energia com a tarifa, inclusive, de outros países, mas citando as da região. Ou seja, nós temos maneira de contornar isso aí, sem dar total liberdade, mas, a sua tarifa final está limitada a tanto. Caso lá, um bom exemplo, é a própria tarifa da Copel. Mas, Edvaldo, sintetizando a sua fala no estabelecimento dos limites de qualidade, de fato, aqui, a gente pode observar os dois eventos extremos. O da CELPA, que sugeria que estava muito estreito e esse colegiado até já entrou na linha de reparar isso para o terceiro ciclo tarifário. E o caso da CFLO já sugere no sentido oposto, que está flexível demais, tendo em vista que o apurado é bem, mais da metade inferior, duas vezes inferior ao limite. Mas, só concluindo, inspirando aqui no deputado, o que você fez, concluindo a sua fala, é fazer valer a fábula da borboleta azul. Ou seja, a decisão está na mão da agência. Edvaldo, só um comentário adicionado a esse ponto da compra da energia, porque por isso que eu, particularmente, nunca concordei com o termo que a gente mesmo sempre usava, compra de energia é não gerenciável. Ele é, sim, gerenciável, claro, não na mesma intensidade, na mesma amplitude que é a parcela B, mas ele tem uma certa parte do gerenciável. Por exemplo, essa escolha de comprar de A ou de B está entre as escolhas que em tese a concessionária pode fazer. Mas a minha preocupação, eu acho que você não discorda disso, é que, na verdade, tem que conjugar todas essas questões, porque uma das obrigações, aí não é um, é uma obrigação dela de comprar pelo menor valor. É claro que não dá para dizer, olha, você foi para o leilão, o resultado deu maior, então agora as alunções. Não é isso. Mas eu digo assim, tem que analisar. E até eu acho que por isso que o contrato, ou ele é aprovado, ou ele é registrado, ele tem que ser reconhecido, ele tem que ter uma chancela da ANEL para ele poder merecer ser repassado para o consumidor. O que não pode ser, assim, indiferente para a concessionária, na medida em que se repassa qualquer preço, ela é de se esperar, e eu acredito que todos estejam preocupados também com a modicidade tarifária, mas não pode ser assim, indiferente ao ponto de qualquer preço repassa. Por exemplo, o doutor Nelson destacou, chamou atenção a questão lá do preço de alguns contratos, no caso lá da SEMAT. e tem outros tantos que nós já discutimos aqui, que são preços que aparentemente é um ponto fora da curva. E como sabemos, o mix de compra de energia, normalmente como ele é composto por vários contratos, entre eles a tal energia velha, normalmente ele está em um patamar menor. Realmente, se o mix for composto basicamente de um leilão a menos 3 de 2008, ele vai ser um mix altíssimo, isso impressiona a tarifa. Por isso que eu chamei a atenção daquela figura do gráfico lá, que mais de 50% do valor final da tarifa, não estou falando do preço, que inclui os tributos, diz respeito à energia comprada para a rendenda. É muito alto. Então, eu acho que esse é o ponto que merece essa reflexão. Você está com a razão. Só que eu acho que a maneira de criar o incentivo é, por exemplo, comparando com a tarifa dessa... E outra coisa, fiz uma conta rápida, mas acho que a partir do ano que vem, com a entrada em massa dessas usinas estruturantes, tipo, Giral, Santo Antônio Partos já entra agora, depois Belo Monte, eu acho que esse mix da energia nova vai reduzir bastante em relação à comparação que a gente tem feito hoje. as minhas observações são muito em cima desses pontos que estão sendo discutidos aqui. O principal é essa questão da tarifa. Eu acho que a gente tem que ter uma ação da ANEL, quer dizer, tem que ter. Essas empresas têm todo um regulamento diferenciado também para compra de energia. Você tem mais liberdade para comprar com essa faixa de consumo. As empresas, a própria lei já sinalizou isso. foi um limite daquela dele abrir mão da energia velha para substituir por energia nova. Eu acho que tem que ter uma operação dessa, no mínimo. Se fosse uma ação no momento que a gente cuida de que os investimentos sejam investimentos prudentes, eu acho que, no mínimo, na compra de energia também deveria ser uma compra prudente de energia porque isso impacta para o consumidor. A gente não pode considerar que isso aí seja que como para a distribuidora isso é um pastru. Então, ela poderia querer comprar até mais caro e para ela não faz diferença. O consumidor faz. Então, acho que a gente tem tanto tempo que ver como até aprimorar nossos regulamentos, mas eu vou focar nessa audiência pública a gente teria que observar isso. No DECFEC, realmente, essa preocupação, muito tempo nós discutimos aqui, o doutor Divaldo já colocou muito dessa questão até com uma neta tão mais elevada do que o índice que acaba quase incentivando a se piorar, como tem acontecido nos últimos anos que só está piorando essa empresa aí. mas mesmo assim com essa piora toda, quer dizer, essa empresa tem alguns índices de qualidade para um padrão de rede aérea que todo mundo disse que está abaixo até do possível de se obter aqui. Acho que era um caso até para a fiscalização observar e até para aprender para poder levar as respostas para as empresas. Porque eu fico vendo aqui que nos primeiros anos aqui, 2006, ela tinha índice de FEC aqui na faixa de, abaixo de dois, de três, dois, pouco, que é quase índice de rede subterrânea. Você dá meio, um e pouco, mas índice é extremamente baixo, que é que tem sua característica da particularidade da de concessão, que realmente eu não conheço, que é interessante até para a gente aprender um pouquinho aí, mas que teria que dar um olhar mais atento também. Nelson, eu não conheço com detalhe, mas eu, como eu disse, eu fui o relator do segundo ciclo processo de revisão e estive lá na audiência pública, na sessão presencial, e de fato, na audiência, eu pude perceber que o consumidor, de um modo geral, reconhece uma boa qualidade do serviço. Até, eu me lembro que tinha lá uma expectativa de redução tarifária no segundo ciclo, até houve algum comentário no sentido de dizer, talvez, não precise reduzir tanto, mas não piora a qualidade. Era mais ou menos nesse sentido que foi a mensagem que eu percebi de alguns lados. Porque tem lá uma parte de indústria da madeira relevante, tem lá um apelo pela qualidade, e essa, pelo que sei, é uma pequena concessionária que tem uma tradição lá no Estado, assim, pela boa qualidade, pelo bom serviço prestado. É uma empresa que não sei a partir de quanto que ela passou a fazer parte do grupo regime. Inclusive, não era desse grupo, ele foi adquirido há algum tempo atrás. Pelo menos naquela audiência pública, eu percebi isso, mas eu acho que a observação que você faz, talvez, na própria fiscalização da ANEL, pudesse buscar essa... Mas a qualidade, a percepção geral que eu tive é que há um reconhecimento. deve ter uma característica que é lá de proteção. Pode ser a característica da região, aí eu não sei. Na linha que o senhor está falando, diretor-geral, o mesmo controlador da CELPA é o mesmo controlador da CFL. Deveia estar lá aprendendo. A expertise, se for do grupo, tem todos os elementos aqui para que seja praticado também na concessão lá do norte. É interessante que até, eu disse até um pouquinho, que eu acho que até realmente os índices definidos pela CELPA foram, talvez, mais apertados do que outros congênitos. mas eu mostrei até naquela audiência pública no Senado que em 2004, 2005, 2005, tudo a CELPA também praticava, porque os índices apurados na empresa eram inferiores à meta da NEL. Então, eu já praticava índices inferiores, que realmente deteriorou muito de lá para cá, embora tivesse realmente mais apertado também do que... Eu, como diretor, ouvidou, vou acompanhar o tema, descobrir a data que o doutor André vai fazer a sessão presencial, vou lá ver se é isso mesmo. A gente só apanha, a ver se a gente recebe os elogios lá. Vai ser um prazer enorme ter o senhor na mesa, na audiência pública e tarifária do Doutor Divaldo. Ok, tem a votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Eu tenho decidido determinar a instalação de audiência pública mediante o intercâmbio documental entre 4 de abril e 4 de maio de 2012 e a realização da sessão presencial em 20 de abril de 2012 da de Guarapuava, no Paraná, com o objetivo de colher subsídios e informações nacionais para o moramento das propostas referentes à terceira revisão tarifária periódica da CFLO, a viga a partir de 29 de junho de 2012 e a definição dos correspondentes limites indicadores de quantidade DEC-FEC para o período de 2013 a 2016. 2016.